Olá, tudo bem? Se você já se decidiu que quer trabalhar com vídeo review, mas não sabe em qual curso começar e tem aquela curiosidade, porém, tem medo de que as pessoas só querem vender na internet, quer vender um curso, eu vou mostrar três cursos, os três que eu tenho aqui, na verdade eu tenho quatro, mas os três que dá pra começar e vou mostrar por dentro cada um e falar a verdade, o que é realmente bom e o que não é. Porque, infelizmente, muita gente não fala a verdade aí, só quer vender, não é verdade? Mas se você tem as curiosidades de qual curso é melhor, se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro nenhum pra começar, o que cada um ensina em cada curso, então é pra você esse vídeo aí. E se você puder deixar o seu joinha já no começo, eu agradeço, tá bom? E vamos lá pra minha tela. Eu tenho três cursos aqui, o da Maria, o do Lucas e o da Vanessa. Eu também tenho o curso do Faber, mas o curso do Faber, ele já é mais avançado, é pra quem já é experiente e quer aprender mais o vídeo review. Esse aí não é bom pra começar. O bom pra começar mesmo é um desses três que eu vou falar e eu vou explicar cada um o que é que vai e o que é que não vai. Agora, se vocês ouviram um barulho, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha isso, gente! Coloquei os brinquedos da minha gata e da minha cachorra aqui dentro, ó, e a gatinha tá que faz barulho brincando com as bolinhas aqui dentro da caixa. Já que gosta de caixa, coloquei aqui dentro da caixa e ela tá brincando. Então, se ouvir barulho, vai ser ela, tá bom? Eu vou começar falando pra vocês sobre o curso do Lucas. O curso do Lucas é o Mentoflix e é pra você que não tem dinheiro, quer começar com um canal do zero. Ele também ensina algumas coisas aonde você precisa colocar dinheiro, porque é vídeo review, gente! Pra você começar a ganhar dinheiro hoje, precisa, infelizmente, ter dinheiro pelo menos pra começar um negócio, sabe? Elô, não tenho dinheiro nenhum? O curso do Lucas, ele é focado em começar um canal do zero. Vou descer a página dele aqui um pouquinho. O curso é como se fosse um Netflix, tanto é que chama Mentoflix. O Big Bang, onde tudo começa, que aí ele vai se apresentar, etc e tal. O Mindset de Ouro, que ele vai falar sobre mentalidade, isso aí todos falam sobre mentalidade, porque a mentalidade é o que dá certo nesse negócio. Jornada do Herói, assim, ó, se você clicar, aí vai mostrando tudo o que você vai ver aqui, tá bom? E aqui você vai ver várias histórias de como que os alunos dele deram certo. Ó, a incrível história do fulano de tal, ela faturou mais de 150 mil, então é isso, gente! Essa terceira é pra isso, é pra contar as histórias de sucesso dos alunos e o que eles fizeram. Muitas vezes a gente vê ali no YouTube, né? Provavelmente se você conhece o Lucas, então você já viu várias histórias. A máfia do review milionário, então você tá vendo aqui que todos são bem voltados como se fosse uma série. Então, sendo focada em ganhar dinheiro, da onde você começa, onde você não tem dinheiro, porém, você tem que saber que isso é a médio e a longo prazo. Ele ensina canais de nicho, aparecendo ou não, canais de música, por exemplo, isso aí geralmente todo mundo ensina, onde você vai colocar os seus reviews ali dentro do canal de música. E também tem essa renda passiva, que ele fala tanto ali no Instagram dele, se você tá seguindo o Lucas, você já tá doido pra saber. Nesse módulo aqui, ele vai ensinar você ganhar dinheiro com plataformas onde ninguém está olhando. Você vai ganhar dinheiro com a plataforma e não pegar o produto da plataforma e colocar pra venda, igual todo mundo faz, igual normalmente o afiliado faz. Não, tem algumas plataformas onde elas te pagam pra você apresentar o produto. Ele ensina o passo a passo pra você trabalhar ali com o Telegram. Tem gente ganhando mais de 100 mil reais com o que ele ensina aqui no curso. Então, é um curso muito bom. Aqui dentro também tem a Raab, onde ela vai ensinar a ganhar dinheiro com o e-commerce, que normalmente as pessoas, os afiliados, eles trabalham em plataformas onde já tá cheio de gente. E a Raab ensina você a ganhar dinheiro com Shopee, Amazon, lugares onde tem muito, muito, muito dinheiro, onde as pessoas vivem comprando e você vai vender pra essas pessoas. Então, você vai montar o seu canal. Esse canal, o Lucas vai ensinar você como fazer esse canal. E vai ensinar também uma forma onde você vai colocar pessoas. E vai ensinar você também a ganhar dinheiro com os shorts. Isso mesmo. Ele mostra o passo a passo. Alguns falam até sobre ganhar dinheiro com shorts, etc e tal. Mas eu não vi ensinando tão bem quanto o Lucas ensina o passo a passo pra você ganhar o dinheiro com os shorts. Como que você faz cada um pra poder estourar na rede social. Outra coisa também com bônus é você fazer canal na gringa. Você trabalhar com a gringa, só que no seu canal você vai ganhar dinheiro a partir do seu canal na gringa. Se a gringa, se o Brasil hoje você faz uma venda de 100 reais, cara, é 100 reais. Agora, se faz uma venda de 100 dólares, é 500 reais em torno disso. Então, é maravilhoso. De bônus também ele vai entregar o Close Friends dele. Tudo o que ele faz, ele coloca ali no Close Friends. E você que tá acompanhando o Lucas, você vai ter esse acesso a ele. O WhatsApp dele também é liberado. O grupo de alunos é no WhatsApp. Então, isso facilita muito, né? Porque a maioria das pessoas tem o WhatsApp. A maioria dos cursos são no Telegram. No do Lucas é no WhatsApp. Então, isso facilita pra caramba. E pra finalizar, os alunos que seguem o Mentoflix, eles ganham placa a partir de 5 mil reais. Se você fez todas as técnicas que o Lucas ensina, todas não, né? Se você fez alguma técnica que o Lucas ensina aqui e você alcançou um faturamento de 5 mil, então é só avisar pra ele que ele vai te mandar a placa de 5 mil. Tem placa de 5 mil, de 10 mil, de 50 mil, de 100, de 250 e de 1 milhão. Isso aí é um incentivo pra gente. As plataformas, quando a gente baixa 100 mil, 250 mil, 1 milhão, tem que fazer vendas pra caramba pra poder alcançar isso. Você também ganha. Só que aqui no Mentoflix, você ganha também por você ser aluno, por você ter feito a partir de 5 mil reais. Isso aí dá um encorajamento pra você fazer mais ainda e alcançar a próxima placa, o próximo nível. E esse daí é o curso Mentoflix do Lucas. E aí? Deixa aí nos comentários o que você achou. Agora a gente vai passar pro da Maria, Jornada Afiliado Pro. Aqui no Jornada Afiliado Pro, muita gente fica sem entender porque ela explica, ela ensina o ADS, pra quem quer trabalhar com ADS. Porém tem aqui onde ela ensina o YouTube de nicho, que ela ensina também a fazer o canal de nicho, o canal do zero, onde você vai aparecer. E também tem o YouTube Review, que ela ensina também o Review Brasileiro e o Review da Gringa. A Maria, ela é muito focada na gringa. E focada também a você sair da caixa. Essa é a frase dela, que pra quem conhece a Maria, é muito o saia da caixa, gente. Então tem muitos ensinamentos aqui dentro, onde ela ensina você a sair totalmente da caixa. Assim como o Lucas ensinou muitas estratégias, a Maria também ensina outras estratégias. O bom de ter os três cursos, por exemplo, é porque cada um a gente tem uma estratégia. Mas o melhor é você seguir aquela estratégia que faz parte de você. Aquela estratégia que você gostou e que você fazê-la até dar certo. Aí sim, você vai ver outros. Eu fiz errado. Eu olhei cada um ali e acabou virando uma salada de fruta. E por isso que a gente ainda não tá batendo 100 mil. Mas eu estou te mostrando como é dentro de cada um. Então, diferente do curso do Lucas ou da Vanessa, o da Maria, ele não é focado em vídeo review. Tem a parte de vídeo review, assim como tem uma grande parte de curso ADS. Porque ela é bem focada no curso ADS, mas ensina também o que ela ganhou muito dinheiro com vídeo review. E diferente da Vanessa, que a gente já vai falar dela, a Maria, ela já vai direto ao ponto. Pra você que não tem muita paciência, aquela coisa de bem explicado, a diferença entre a Vanessa e a Maria é que a Maria, ela ensina direto ao ponto. A Vanessa não. Já falando dela aqui, a Vanessa é aquela que o curso dela é bem estratégico mesmo pra vídeo review. E muitas vezes você tá vendo vídeo e ela fala, olha, lá no módulo tal eu expliquei isso. Daí você vai no módulo, por isso que muita gente se perde nele. Você vai no módulo e tem uma explicação muito boa. E aqui, mesmo que seja, por exemplo, o Google ADS na gringa, tem algumas partes onde a gente tira para o review. Se você quer trabalhar somente com review, por quê? Você precisa começar ou com ADS ou com review. Não vai misturar os dois juntos. Primeiro você faz um até dar certo. Depois você abre o leque, você não coloca todos os ovos na mesma cesta, mas começa com um até dar certo. Daí aqui dentro, por exemplo, Google ADS na gringa, você vai ver esse vídeo aqui, produtos concorridos. Você vai tirar desse vídeo que ela tá ensinando para o ADS, porém, ela tá ensinando você a trabalhar com o que é melhor aqui nos produtos. Mas ela vai ensinar você a escolher produtos, produtos certos, aqueles que realmente vende. O que, na verdade, quando você aperta aqui, quem tá ensinando que hoje em dia o curso da Maria, não é só da Maria, o Sérgio também, ele explica e ensina muito bem. Essa parte aqui, pra mim, foi a melhor, a melhor, assim, ó, de todos que eu vi. Esse produtos concorridos, produtos concorridos, não fuja, ame. Gente, o Sérgio dá uma aula aqui de você fugir da concorrência de uma forma que eu não vi em outro curso. Então, essa parte aqui é a minha queridinha. Tanto é que eu assisti tanto que tem lá, assim, ó, nos principais. Por quê? Essa parte aqui, a gente aprende coisas que ele fala, assim, ó, que você fala assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Então, apesar de ser voltada para o ADS, você vai olhar algumas coisas, assim. Por exemplo, tem esse produtos ocultos e estratégias de ouro. Você, trabalhando com review, ela vai ensinar estratégias pra você trabalhar com produtos ocultos, aonde a maioria, ela não tá olhando. Isso aí faz toda a diferença. Pra você ver o tanto que o curso dela tá renovado, porque eu não estou seguindo o curso da Maria, eu estou seguindo o curso da Vanessa. Essa parte aqui eu não tinha visto, ó, o poder dos shorts para crescer mais rápido, que lá no Lucas também ensina muito isso aqui. E outra coisa, usando a inteligência artificial, YouTube usando a inteligência artificial, isso é o novo futuro presente. O que é que a gente tá vivendo? Muita gente tá trabalhando com a inteligência artificial, com os vídeos, tanto para vídeo review, quanto para o ADS, e faz com que você saia da caixa, gente. E apesar de muita gente já tá trabalhando com isso, tem muita gente que não tá. Inteligência artificial, eu mesmo, pra fazer os vídeos aqui, eu uso muito. Chat de EPT, aquele do Bing também, eu uso demais. E o curso da Maria com o Sérgio é exatamente isso. É você sair da caixa, ensinar estratégias aonde a maioria, assim como no Lucas, ninguém tá pensando, a Maria já ensina outras formas também, que ninguém está pensando. Se você preferiu o curso da Maria, deixa aí nos comentários, tá bom? Agora me fala, entre o curso do Lucas e o curso da Maria, qual que você ficou mais tentada assim? E vamos para o curso da Vanessa, o Mentoria VIP 100% Review. Eu estou seguindo, nesse momento, o Mentoria VIP 100% Review. Já vi alguma parte do curso do Lucas, já vi alguma parte do curso da Maria, mas esse daqui eu vi praticamente todo. E você deve estar perguntando, Elô, qual é a diferença do curso da Vanessa? Por que é que você está seguindo esse curso e não os outros? A Vanessa, inclusive eu fiz uma entrevista para o canal dela, vou deixar aí na descrição o link. Se você tiver essa curiosidade, assim que terminar aqui, você vai lá e veja tudo o que eu falei nessa entrevista, tá bom? Mas nesse curso, o que me chamou a atenção, ela explica passo a passo. Diferente ali que eu já falei ali da Maria, a Vanessa, ela explica demais. A Maria já é mais rápida. A Vanessa, ela explica muito, 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 até o trem entrar na sua cabeça. Se você não entendeu, não preocupa não. Na próxima aula, você vai entender. Se não entendeu na próxima, na outra aula que você vai entender. Porque ela gravou a rotina dela, explica em muitas aulas o que você faz exatamente para ganhar dinheiro com vídeo review. E o curso é focado no review. E gringa, não tem muita diferença. Você nem precisa falar inglês. Você só precisa fazer as mesmas coisas, só que você traduzindo páginas, você colocando o nome do produto que você está trabalhando com ele. E no país que você escolheu, por exemplo, os Estados Unidos, quais os vídeos que estão aparecendo ali para os Estados Unidos? Porque não adianta a gente colocar ali no Google e aparecer determinados vídeos. Não. Porque são diferentes para a gente aqui no Brasil, assim como para eles que moram lá nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em qualquer outro lugar ali na gringa. Então, não tem muita diferença o review brasileiro e o review na gringa. Aprendendo a fazer o review brasileiro, você vai fazer tranquilamente o review na gringa. E outra, todas as dúvidas que aparecem ali no Telegram, que é o grupo onde os alunos estão, as dúvidas maiores, a Vanessa vem aqui, grava e coloca aqui no curso dela. Outra coisa também, se o aluno fizer alguma coisa diferente, que ela mesmo não sabe se a pessoa já gravou isso, ou vai gravar, ela pede para gravar, ela coloca aqui dentro. Eu mesma estou dentro do curso dela, onde eu ensinei duas aulas, e ela colocou lá. Nossa, a gente se sente assim, maravilhosa. Mas a melhor aula que um aluno deu, foi essa daqui, ó. Como fazer vídeo review usando a inteligência artificial? Esse aluno dela ensinou um... Gente, eu não vi em nenhum outro curso ensinando isso aqui. Na verdade, nem na internet. Se tem, eu ainda não achei. Mas o que esse menino aqui ensina, faz com que a gente se pegar o passo a passo do que ele ensina aqui, a gente vende muito, sem gastar dinheiro, com freelancer gringos. Por quê? Freelancer gringos, tá aí uns 80, 90, 100 reais por vídeo. E esse menino aqui, eu até esqueci o nome dele, ele ensina você, aparecendo ele, aparecendo, claro, a pessoa, né, gente? Por exemplo, eu vou gravar um vídeo, só que eu falo em português, e o vídeo vai ser traduzido. Mas ele ensina, sim, ó, o passo a passo para você fazer esse tipo de vídeo. Aqui no curso tem de tudo. Uma aula maravilhosa essa, como analisar canais para comprar barato. Para você que não quer começar ali o canalzinho do zero, e você quer comprar canais para poder... Melhor do que o canal do zero, você compra o canal, compra canal barato, e ela mostra a forma onde você analisar o canal de uma forma onde, de verdade, eu não vi ninguém explicando. E como a Vanessa é mais focada em canais autoridades, ensina, sim, em canal do zero, assim, no passo a passo, mas, principalmente, o canal autoridade. Você trabalhar para ganhar um dinheiro rápido. Então, são muitas aulas que isso aqui, ó, é o passo a passo. São muitas aulas aqui dentro, e como o curso está sempre sendo atualizado, e até então ele é um curso vitalício, gente, a gente aprende muito aqui no Mentoria VIP. E se você me perguntar, Elô, e aí dos três, em qual curso eu começaria? Eu, Eloise, começaria com o Mentoria VIP da Vanessa, hein? Inclusive, esse mês eu estou parada para fazer um curso de mentalidade. Estou voltando agora e estou com R$1.200,00. E com R$1.200,00 eu estou vendo Mentoria VIP novamente para eu poder recapitular. E você sabe, né? Quando a gente assiste pela segunda vez, a gente aprende mais do que na primeira. Já vi o curso quase todo uma vez e estou vendo pela segunda vez. Mas eu quero saber de você, qual dos três que mais te prendeu aí? Deixe aí nos comentários qual desses que você gostou. E se um dos três você quiser adquirir agora, ele está aí nos comentários, o link dos três está aí no primeiro comentário e na descrição desse vídeo também, tá bom? Beijos, espero muito ter ajudado vocês e fiquem todos com Deus!